Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Guardando o meu coração do que não é teu E eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei Pensando estar sozinho sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão